Eu te amei, eu te amei Sem compromisso, essa fugidinha te pegou Seu coração chonou, camou Mas eu só quero sair, suar e beber Não era pra você se apaixonar assim Eu não quero saber de ninguém grudar em mim Eu te amei, eu te amei, eu te amei Foi bom, mas já passou Eu te amei, eu te amei Meu bem, não chora pelo meu amor Eu te amei, eu te amei, eu te amei Foi bom, mas já passou Eu te amei, eu te amei Meu bem, não chora pelo meu amor Meu companheiro do leitinho, fala Johnny Essa mulher quer me prender de qualquer jeito, rapaz Deixa não, vai ser Tudo começou com brincadeira de amigo Te dei um papo, ficou comigo Você olhou pra mim, pagou um pau, pediu juízo Mas tava sério, sem compromisso Essa fugidinha te pegou Seu coração chonou, camou Mas eu só quero sair, suar e beber Não era pra você se apaixonar assim Eu não quero saber de ninguém grudar em mim Eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei Eu te amei, foi bom, mas já passou Eu te amei, eu te amei Meu bem, não chora pelo meu amor Você só pensa em sofrer Eu tô querendo éfrer Eu te amei, eu te amei, eu te amei Eu te amei, eu te amei Eu te amei, meu bem, não chora pelo meu amor Eu te amei, eu te amei, eu te amei Obrigado.